Grava aí, Italu, CD de Aracati Bora, Jonas, CD de Aracati Damião, divulgações Bora, meu patrão, Pedro, CD de Aracati Meu patrão, Renan Restart Bora, Dono, Goatr e Vitor Safira, Cavernosa, Bora, Lourinho Bora, Berga, divulgações Tone do Paredão, Bora, Sena, divulgações Paredão, amor Bora, Sérgio, gravações Bora, meu patrão, Rafael Almeida Essa vai ser pipoco História Italu, CD de Aracati Forró no metro bem diferente Romantismo pra você Olha aí como é que tá E agora é tarde pra falar De arrependimento E hoje é só lamento E agora já não tô certo dia Rosidade da família Eu vou falar tudo na frente do juiz Que separação eu nunca quis Vou te contar, você vai ver E a traidora foi você Edinalva A culpa é toda sua Se você tinha em casa Edinalva Por que foi procurar na rua? Edinalva A culpa é toda sua Se você tinha em casa Edinalva Por que foi procurar na rua? Bora, meu patrão, Pedro CD de Aracati Forró no metro bem diferente, menino E agora já é tarde pra falar De arrependimento E hoje é só lamento E agora chora todo santo dia Com saudade da família Eu vou falar tudo na frente do juiz Que separação eu nunca quis Vou te contar, você vai ver Que a traidora foi você Edinalva A culpa é toda sua Se você tinha em casa Edinalva Por que foi procurar na rua? Edinalva A culpa é toda sua Se você tinha em casa Edinalva Por que foi procurar na rua? Sapeiro das frutas Tá comigo, meu filho Paredão do amor Lojão do Caruaru Tamo junto com o patrão Alex A galera vai sair da organização Bora, reina, resta Em nome de Seninha Divulgações É ver a aplaixões Isso é meu forró no metro A gente também sabe falar de amor Se você não ama mais ninguém E nem ter alma Tá bom do jeito de lidar Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Por isso eu peço Tenta mais uma vez Amor, me faça esse favor Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Por isso eu peço Por isso eu peço Tenta mais uma vez Amor, me faça esse favor Investe em mim Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz 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 Bora meu patrão Ronaldo no céu Tá rouba a cena Bora Didi Artes O rei do artesanato Bora Diego Ben E olha o mundo conspirando Pra destruir esse romance Tão mutante Nesse instante Tá mais sólido que água Nós pode até brigar por nada Mas depois que a raiva passa Não tem espaço pra nada Eu tô voltando pra Brasília Pra buscar aquela mina Que roubou a minha paz A parceria é daquela Se não mata a leja E nós é foda demais Olha, nós curte Cê pira Se fobe Nós pira Nós dorme Nós é foda demais Olha, repise Repete Nós pode Nós bebe E nós é foda demais Eleva, louca Eu sou o rei do virote Meu Deus Ai, que sorte Nós é foda demais E se nós chutar Do início Da noite É 24 por 12 E nós é foda demais E olha o mundo conspirando Pra destruir esse romance Tão mutante Nesse instante Tá mais sólido que água Nós pode até brigar por nada Mas depois que a raiva passa Não tem espaço pra nada E eu tô voltando Pra Brasília Pra buscar aquela mina Que roubou a minha paz A parceria é daquela Se não mata a leja E nós é foda demais Olha, nós curte Se pira Se pira Se envolve Nós pira E nós é foda demais Olha, reprise Repete Nós dorme Nós bebe E nós é foda demais E eu, maluca Eu sou o rei do virote Meu Deus Ai, que sorte Nós é foda demais E se nós chutar No início Da noite É 24 por 12 E nós é foda demais Morrando o metro vivo É pra bater nos paredões E tá no CD de Alacati Grava, está no CD Bora, meu patrão Da Cílio dos Portões João do Camarão Assim, ó Será que é Bratão? Será que eu mereço Tá alto demais Esse preço? Essa troca Controu quem tá julgando Essa lei noito Fazer ela de festa Foi caçar pra cabeça Eu tinha um lar Eu tinha uma casa Agora eu tô morando Num hotel de rodoviária Assistindo TV Numa tela de 14 polegadas E faz chuva escada Com o brilho da antena Que me vê da ter pena E ela tá lá Olha na cama Que eu paguei Fazendo o amor Que a gente nunca fez Na cama que eu paguei Fazendo tudo aquilo Que comigo era uma vez por mês Na cama que eu paguei Fazendo o amor Que a gente nunca fez Na cama que eu paguei Fazendo todo dia O que comigo era uma vez por mês O coração aprende de uma vez Pra tudo atual vai existir um mês O coração aprende de uma vez Pra tudo atual vai existir um mês Bora meu patrão Zé Nilton Galera Massa no baixinho Bora meu patrão Rafael Almeida Valeu galera do Pão Legal Chama daqui Será que é pra tanto? Será que eu mereço? Não tá alto demais esse preço? Essa troca com troco Que tá me julgando Essa lei do retorno Fazer ela de besta Foi caçar pra cabeça Olha que eu tinha um lar Eu tinha uma casa Agora eu tô morando Um hotel de rodoviara Assistindo TV Na TV de 14 polegadas Embaixo de escada Cobriu na pena Tem medo da impena Quero talar Na cama que eu paguei Fazendo o amor Que a gente nunca fez Na cama que eu paguei Fazendo todo dia O que comigo era uma vez por mês Olha na cama que eu paguei Fazendo o amor Que a gente nunca fez Na cama que eu paguei Fazendo todo dia O que comigo era uma vez por mês O coração aprendi de uma vez Pra toda tua alva Existe um ex O coração aprendi de uma vez Pra toda tua alva Existe um ex Bora, oriceiro, cabeleireiro Meu patrão, Chico, sou Bora, meu patrão, Zé Milton Isso é paradão do amor Bora, meu patrão, Thiago Silva de Fortaleza E tá pensando que eu sou o quê? E sempre que eu quero não tá disponível Se eu abrir minha agenda pra tu ver Tô com contato de azar Eu gosto dessa maluca Mas tá brincando comigo É a rebola dos cruzes Só quem já deu pra você Eu te liguei e deve estar ocupadinha E tudo bem que tá com outro compadinho Eu te liguei e deve estar ocupadinha E tudo bem que tá com outro compadinho E quem mandou você brincar? E quem mandou você brincar? Você vai sentar em outro lugar Você vai sentar em outro lugar E tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível Se eu abrir minha agenda pra tu ver Eu tô com contato de azar Eu gosto dessa maluca Mas tá brincando comigo É a rebola gostosa Só quem já deu pra você Oi! Eu te liguei e deve estar ocupadinha E tudo bem que tá com outro compadinho Olha que eu te liguei e deve estar ocupadinha E tudo bem que tá com outro compadinho E quem mandou você brincar? Você vai sentar em outro lugar E quem mandou você brincar? Você vai sentar em outro lugar Hora de assistir, abelereiro A Jota, criações, foto e vídeo Meu patrão é o T-Jaqueline Mercadinho Atré e Valera Show Olha que eu vou falar a verdade Mas vou falar sem malícia Eu vou falar a verdade Mas vou falar sem malícia Quem corre atrás de quem não presta é a polícia Quem corre atrás de quem não presta é a polícia Quem corre atrás de quem não presta é a polícia A galera me pergunta por que é que eu separei Mas é separado como Mas é separado como se eu nunca me juntei Algumar na mão é só confusão 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 Eu vou falar a verdade Mas vou falar sem malícia E a galera me perguntando por quem é que eu separei Mas separado como se eu nunca me juntei A galera me perguntando por quem é que eu separei Mas separado como se eu nunca me juntei Algema na mão é só confusão Eu vou falar a verdade mas vou falar sem malícia Quem corre atrás de quem não presta é a polícia Quem corre atrás de quem não presta é a polícia Quem corre atrás de quem não presta é a polícia Quem corre atrás de quem não presta é a polícia Grava Italu, CDs Bora, pega divulgações Black CDs, Valdi CDs Bora, Sérgio, gravações Damião, divulgações Parregão do amor Vai furando e só Meu patrão Edson Vieira, tamo junto Agora aí tá no forrozeiro É mais ou menos assim ó Quem dera eu Sentir o cheiro dela no meu travesseiro Pra mim valeria Mas se qualquer dinheiro Acordar com teu beijo é tudo que eu queria Quem dera eu Ser o seu cobertor na madrugada fria O principal motivo da sua alegria Eu morreria no mundo pra ver teu sorriso Olha quem dera eu Olha quem dera eu Se ela não tivesse outro do seu lado Não ficaria assim só preucanado Esperando uma chance pra prova de eu Sou louco de amor por ela Mas ela não quer eu E assim ela me quisesse Quem dera eu Quem dera eu Olha quem dera eu Sentir o cheiro dela no meu travesseiro Pra mim valeria Mais que qualquer dinheiro Acordar com seu beijo é tudo que eu queria Olha quem dera eu Ser o seu cobertor na madrugada fria O principal motivo da sua alegria Olha quem moveria o mundo pra ver teu sorriso Quem dera eu Se ela não tivesse outro do seu lado Não ficaria assim só sofrendo calado Esperar uma chance pra prova de eu E sou louco de amor por ela Mas ela não quer eu Ah se ela me quisesse Quem dera eu Quem dera eu Bora meu patrão Bora cênia de divulgações Bora João Marcos Como é que é daqui? E dei uma atenção pra ela E ela não me deu valor Culpa das amigas Mente fraca que incêndiou Não vem ratitar Olha porque a culpa é sua Você que preferiu andar aí pelas madrugas Você que preferiu andar aí pelas madrugas Não deu valor E agora vai ter que soltar Porque sua amiga eu vou Tua amiga eu vou sarrar Sua amiga eu vou sarrar E quem mandou tu me escutar Porque tua amiga eu vou sarrar Sua amiga eu vou sarrar Sua amiga eu vou sarrar E quem mandou tu me escutar Bora ter dez produções Mil do produções Bora Tarsinho dos Portões Eduardo Dede Clube Barredão do Amor E dei uma atenção pra ela Mas ela não deu valor Culpa das amigas Mente fraca Incêndiou Não venha me brigar Meu bem A culpa é do bar Você que preferiu ficar aí pelas madrugas Você que preferiu ficar aí pelas madrugas Agora o bailão que o jorra vai começar Por que sua amiga eu vou sarrar Por que sua amiga eu vou sarrar 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 E quem mandou tu me escutar Por que sua amiga eu vou sarrar 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 E quem mandou tu me escutar Por que sua amiga eu vou sarrar 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 E quem mandou tu me escutar Para Zé Newton Meu patrão reina restante Bora dar cílio dos portões De Assis Cabelereiro Tambião divulgações Chama no piseiro Vai descendo na 48 pela 68 A louva que leva do meu Brasil E olha ela, e olha ela E lá de papazinho veio dançar na favela E olha ela, esmanjando sedução Desceu na sua evó pra subir no paredão E olha ela, e olha ela E lá de papazinho veio dançar na favela E olha ela, esmanjando sedução Desceu da sua evó pra subir no paredão E lá bate o bumbum no paredão E lá bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, subindo, rebolando até o chão E lá bate o bumbum no paredão E bate, que bate, que bate E o bumbum no paredão Descendo, subindo, rebolando até o chão Bora meu patrão, Elton CELTA, WA, tá com a gente do forró Morador do Gostridor, Safira Cavernosa, Bora Lourinho E olha ela, e olha ela, filha de papazinho veio dançar na favela E olha ela, esvanjando sedução, desceu da sua evoca pra subir no paridão E olha ela, e olha ela, filha de papazinho veio dançar na favela E olha ela, esvanjando sedução, desceu da sua evoca pra subir no paridão Ela bate o bumbum no paridão, descendo, subindo, rebolando até o chão E bate, 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 bate o bumbum no paridão Ela bate o bumbum no paridão, descendo, subindo, rebolando até o chão Auri Célio Cabelereiro Bora, Samara, divulgações Larissa, divulgações, tá com a gente no forró Nilton, produção Alô, Caliane no Barro Vermelho, chama, nega Alô, vaqueirão Alô, vaqueirão Alô, vaqueirão Alô, com o dedo na bichinha, menino Arrepia, papai Eu era pra boa na cidade, curti a balada Piscina, tomava, chamava, andava de carro importado Roupa de mata, perfume do bom Então, conheci, vaquejada, comprei um cavalo, virei vaqueirão Agora elas colam comigo, querendo empinar a rabeto no meu alazão Eu era pra boa na cidade, curti a balada Piscina, tomava, chamava, andava de carro importado Roupa de mata, perfume do bom Então, conheci, vaquejada, comprei um cavalo, virei vaqueirão Agora elas colam comigo, querendo empinar a rabeto no meu paredão E calma, novinha, tenha calma E que o paulista gosta E quando ele gosta, rabeto E calma, novinha, tenha calma E que o raqueiro gosta Quando ela encosta, rabeto E calma, novinha, tenha calma E que o vaqueiro gosta E quando ele gosta, rabeto E calma, novinha, tenha calma E que o raqueiro gosta Quando ela encosta, rabeto Bora, meu patrão, estou feliz Bora, Léo Mecânico Bora, Doutor Mecânico Paredão do legal e Edmara Paredão, tal e sumado Eu era pra boa na cidade, curti a balada Piscina, tomava, chamava, andava de carro importado Roupa de mata, perfume do bom Então, conheci, vaquejada, comprei um cavalo, virei vaqueirão Agora elas colam comigo, querendo empinar a rabeto no meu paredão Eu era pra boa na cidade, curti a balada Piscina, tomava, chamava, andava de carro importado Roupa de mata, perfume do bom Então, conheci, vaquejada, comprei um cavalo, virei vaqueirão Agora elas colam comigo, querendo empinar a rabeto no meu paredão E calma, novinha, tenha calma E o raqueiro gosta Quando ela encosta, rabeto E calma, novinha, tenha calma E que o Italo gosta Quando ela encosta, rabeto E calma, novinha, tenha calma E o raqueiro gosta Quando ela encosta, rabeto Eu digo calma, novinha, tenha calma E que o Paulista gosta Quando ela encosta, rabeto Forrózão Suiane, suraceiras Hora do tempo, novinha, sucatinha, beberime Forrózão Para D10 Produções Para Sênia Divulgações Everardo Produções Estouro, papai Forrózão Para Sênia Divulgações E a mulherada de marquinha Vem que tá rolando a TV Forrózão Para Patrachim Para Sênia Divulgações Eu digo presta, só presta, se tiver som Olha aqui, a mulher tá de maquinha Vem que tá rolando aquele som E a cerveja tá bem geladinha E é bom, e eu gosto É bom, e eu gosto Se você me soubeu, você ainda não pode sentar E senta, 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 senta Pode sentar, e senta, 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 senta Pode sentar Eu digo senta, 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 senta Pode sentar, e senta, 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 senta Vai, pode sentar Oh, presta, oh, que top case Show E pra já só presta, se tiver som E a mulher tá de maquinha Vem que tá rolando aquele som E a cerveja tá bem geladinha Como é que tá? Pra já só presta, se tiver som E a mulher tá de maquinha Vem que tá rolando aquele som E a cerveja tá bem geladinha E é bom, e eu gosto É bom, e eu gosto Se você pensar, vê se ainda dá pra melhorar Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui Senta aqui, senta aqui, senta, senta, vai, vai, pode sentar E senta, 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 vai, pode sentar E senta, 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 pode sentar, senta, 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 vai, pode sentar E senta, 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 pode sentar, senta, 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 pode sentar Estou com o Mix, Bergui, Divulações, Barateado Silva e Fortaleza Bora, Pedro Divulações Bora, meu patrão, Marquinhos dos Paraná, estamos juntos, Barão Ova, queramos amor de forró, Arnás, pai, filho, Barão, galerinha, show E bate meu chabel empoeirado, na viveira eu dei um trato Hoje eu tô playboy no marzinho Olha aqui a bota de couro de avestrui E no paredão marra e luz E o piseiro vai ser embaçado E é hoje que eu mato a saudade das primas Vou pingar pra dentro, fumaça pra cima Se namorando eu não prestava Solteiro menos ainda Minha pegada é violeta O jeito que o papai gosta Prazer, eu sou o cara Raparigueiro da roça E as minhas mãos são calejadas E a minha voz é grossa Prazer, eu sou o cara Raparigueiro da roça Olha que bate meu chapéu empoeirado E na viveira eu dei um trato E hoje eu tô calvói no máximo E na bota de couro de avestrui Paredão e um arraio O piseiro vai ser embaçado É hoje que eu mato a saudade das primas Se dá pra dentro, fumaça pra cima Se namorando eu não prestava Solteiro menos ainda A minha pegada é violenta Do jeito que elas gostam Prazer, eu sou o cara Raparigueiro da roça E minhas mãos são calejadas E a minha voz é grossa Prazer, eu sou o cara Raparigueiro da roça Fora meu patrão É de divulgações de Pico e Tiba Fora galera de Aquinas Eduardo Paredão da Ticlube Parque dos Mãos Mortas Tamo junto Eu não tenho carro Eu não tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho Eu posso te dar Eu não tenho vergonha De ser vaqueiro Prometo que nada vai faltar Eu tenho um ranchinho No pé da serra Pra gente morar Eu vou pedir seu pai Pedir sua mãe Pra gente casar E menina linda Por favor, casar mais eu Não vai faltar amor E o resto cuida de eu E menina linda E menina linda Por favor, casar mais eu Não vai faltar amor E o resto cuida de eu Bora meu patrão E eu não tenho carro Eu não tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho Eu posso te dar Eu não tenho vergonha De ser vaqueiro Prometo nada pra você Prometo nada pra você Vai faltar Eu tenho um ranchinho No pé da serra Pra gente morar Eu vou pedir seu pai Pedir sua mãe Vem pra gente casar Vem pra gente casar Menina linda Por favor, casar mais eu Não vai faltar amor E o resto cuida de eu Menina linda Menina linda Menina linda Por favor, casar mais eu Não vai faltar amor E o resto cuida de eu Bora meu patrão Pedro Mídia Plus Cano FM Tamo junto E tá no CD Jaracati Gravando tudo E você terminou Com ele E tá chorando É água com açúcar Oh meu amor Se eu te contar Que a água acabou O açúcar que eu tenho É só meu amor Que coincidência Você sozinho Eu também sou Por que que a gente Não se amar Um no outro E dá um nó Eu sei você Quer desistir Mas tem uma opção melhor Antes de desistir Do amor Tenta o meu Por favor Se não serve Você joga fora Vai embora E diz que não deu Mas antes disso Prova um beijo meu Antes de desistir Do amor Tenta o meu Por favor Se não serve Você joga fora Vai embora E diz que não deu Mas antes disso Prova um beijo meu E diz que não tem um beijo meu E diz que não tem um beijo meu E diz que não tem um beijo meu Você sozinho Você sozinho Eu também sou Olha por que que a gente Não se amar Um no outro E dá um nó Eu sei você Quer desistir Mas tem uma opção melhor Antes de desistir Antes de desistir Querido amor Tenta o meu E diz que não tem um beijo 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 meu Eu tô gravando esse áudio Pra dizer que não dá mais Você anda muito azeite Já tô ficando louco Peraí Vou começar de novo Eu tô gravando esse áudio Pra dizer que não dá mais Pra aguentar essa saudade de você Pra entender o quanto ainda te quero Eu tô jogando orgulho fora Chego aí em meia hora Pra acabar com esse clima Você vai ver Eu tô falando sério Áudio enviado com sucesso Eu tô gravando esse áudio Pra dizer que não dá mais A gente vai terminar De vez Espera Eu vou começar outra vez Eu tô gravando esse áudio Pra dizer que não dá mais Você anda muito azeite Já tô ficando louco Peraí Vou começar de novo Eu tô gravando esse áudio Pra dizer que não dá mais Pra aguentar essa saudade de você Pra entender o quanto ainda te quero Eu tô jogando orgulho fora Chego aí em meia hora Pra acabar com esse clima Você vai ver Eu tô falando sério Áudio enviado com sucesso Para, eu vou gravando ele Cê deixa na catia Bora meu patrocélio Bora ser muito, bora Cerninha divulgações Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar shopping gelado Tá só coladinho, pancadão bem animado Música 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 Música